Gente, foi horrível! Explodiu tudo, foi uma verdadeira bomba. Não deu certo. Vamos tentar pela segunda vez. Agora a gente já tá… Você pegando uma prática, meninas? Tá, tá. Já estamos formadas, concursadas. Já podemos ir pro exército. Então vamos com a primeira bomba ainda, tá? Ó, são três módulos, essa bomba, tá? Certo. Cinco minutos pra desarmar, três módulos, vamos lá. Aproveitar que eu falo de bomba, que vocês estão bem polêmicas. Vocês acham assim que, tipo, já chega que é uma bomba que já deveria ter explodido e acabado e se lascado. Bolsonaro! E vamos de… Bum, boicote. Agora vamos focar aqui na bomba, achar que… Vamos lá. Tá, tá. Primeiro módulo, são cinco fios. Dois vermelhos, dois brancos e um amarelo. Tá. São cinco fios. Se o último for preto… Não, o último é branco. Agora tem preto, né? É, tá. Não. Ahn… Tem só um fio vermelho? Não, são dois. Se não houver fios pretos, corte o segundo fio. Tá. Segundo fio, não tem… Verde. Certo. Agora… Aí embaixo tem um… Próximo módulo. Tá, pronto. Embaixo tem um módulo… Ele tem tipo assim, uma… Ele tem uma estrela, um símbolos. Quais símbolos tem, mana? Tem algum… Tem tipo um pirulito. O segundo… O segundo é um triângulo, assim. O segundo é tipo um N. Aquele pi, tua matemática. É pi? É, bi? Sei lá. Pi? Sabe… Pi, tem um pi. Eu acho que é tipo isso. O terceiro é um C, o contrário. E o quarto é uma estrela. Tá. Ixi… Apenas uma coluna abaixo contém todos os quatro símbolos no teclado. Pressione os quatro botões na ordem que os símbolos aparecem de cima para baixo na… daquela… Nossa, eu já me perdi, amada! Eu não sei fazer isso, gente. São quatro… São quatro boçados. Mas então, por que você vai apertar o que a gente tá falando aqui? Ahn… Acho que a gente tem que, por exemplo, ver os símbolos que a Samira tá vendo aí… Tá, isso. Ver em qual coluna tá e falar a ordem de apertar. Não, o pirulito tá na primeira coluna. Tem um pirulito. O segundo, qual é? É o pi, que é tipo um Nzinho, assim, um Z. É tipo esse aqui, ó. Isso, tipo um H, tipo um H, assim, né? Qual que tem pirulito? Ah, é um N ao contrário. Isso! Tipo isso. Uma coroinha em cima, assim, com o negócio em cima. Não, não. Tá na última… Ó, ele é tipo um H. Um H, dá pra ver bem claro como se fosse um H. E aí que ele tem um negocinho assim, uma metade de uma meia lua assim, na perninha pra baixo. São quatro, são quatro. É esses dois em cima, esse C e a estrela embaixo. Dois minutos! Aí! Meu pai! Nossa, meu Deus! Peraí, o pirulito… Embaixo do pirulito tem qual? O C. O C. Então aperta o pirulito… Vou apertar agora com bastante força o pirulito! Ficou verde! Ficou verde! Aí, aperta o C agora. Verde. Aí, na outra coluna, qual o primeiro? O H. O H. E depois? A estrela embaixo. Tá, então eu acho que é… Qual é, então? Ah, aperta o H primeiro. Vamos ver. Ai, deu erro! Ai, não! Então é a estrela, né? Só tem eles dois? É, só tem a estrela. É, a estrela e depois o H. Foi, ficou verde também. E agora… Pronto, agora tem um botão aqui. Deixa eu ver se é segure. Vamos ver, falta um minuto. Segure. Botão, botão. Aqui, botão. Botão, é o azul. Botão azul, segure. Não posso errar mais. O botão é azul, no botão está escrito abortar. Pressione e segure o botão e vá para soltando o botão pressionado. Jesus. Quê? É isso! Ficou vermelho! Ficou vermelho! Ficou vermelho! Não, mas eu tô segurando. Segure, segure. E eu faço o quê? Você falou? Segure, pressione, segure o botão e vá para soltando um botão pressionado. Ah, é que tá aqui na nossa coisa. Eu tô… Vai, Cí! Sete segundos! Cinco! Ai, ai. Solte o marcador de tempo quando tiver quatro, em qualquer posição. Ai, menina! Sério? Ai! Ai, eu tô toda mijada na minha cadeira gamer. Ai… Se você de casa tem problema de coração, pressão alta, diabetes… Não assista! Essas coisas na vida real nunca dão certo. Todo mundo ia morrer aqui, gente. Tchau, óbvio. Todo mundo ia morrer aqui. Dora, eu estou extremamente necessitando da gente terminar esse módulo. Pelo amor de Deus. Vamos? Tá, vamos. Deixa eu respirar. Vamos, respira fundo. Respira a peida. Fica aqui tranquila, bem, ó, relaxada. E vamos reiniciar agora. Então, essa vez, essa vai ficar fácil. Vamos começar… Ó, vamos começar pelo teclado. Tá. Teclado… É, pelo teclado. Pronto. Agora mudou. Não tenho mais a cor. Mas tudo bem, vamos lá. Ó, o teclado. Há duas letras de cima. A primeira, C, circulado… Puta, que pariu! Onde é que tá isso? Ah, tem! Achei, achei! É tipo de… Pronto. Tá, entendi. Pronto. Do lado, é tipo um Y de cabeça pra baixo. Tá, achei. Um Y de cabeça pra baixo. Achou? Pronto. Aí, pronto. Tem essas duas só de cima. Embaixo, é o H com o I no meio. Tá. E do lado desse H, é tipo um W, um W meio mal feito, com um negócio assim, uma vírgula em cima. Não sei o que… É um negócio que parece um saco? Acho que é. Parece um saco, menina. Parece um W com uma vírgula em cima. Tá, isso, isso. Primeiro é o C. Primeiro é o C, circulado. Foi. Depois é esse W. Foi. Depois é o H com o I no meio. Foi. E depois o Y. Depois é o Y. Fechou. Pronto. O próximo módulo, ele é o seguinte. Ele é tipo um labirinto. Tá, sei, sei. Pronto. E aí, é o seguinte. São seis quadradinhos. Tá. Onde é que tá? Onde é que tá a sua bolinha? A minha bolinha… Eu tenho duas bolinhas verdes, né? Eu tenho uma no canto superior, lá em cima, no cantinho superior esquerdo. E eu tenho uma na mesma linha, pra baixo, na vertical… E quatro pra baixo. Quatro. Quatro pra baixo, isso. Tá, já achei. Qual que é? Pronto. O que que eu faço? Eu tô lá na última linha, na penúltima, pra direita. Na penúltima. Chegando no finalzinho da direita. E você tem que chegar aonde? Eu não sei. Eu sou o triângulo, né? É? Não. Você é a… Tá, tá. É isso mesmo. Você tem que chegar até o triângulo. Pronto. Tá. Beleza. O que que eu faço? É isso mesmo. Tá. Então, o triângulo vermelho… Tá lá no canto superior direito. Lá no cantinho direito superior. Nossa, tá muito longe. Pera. Sobe um… Sobe um. Foi. Vai pro lado. Vai pro lado esquerdo. Foi. Esquerdo de novo. Foi. Esquerdo de novo. Foi. Esquerdo de novo. Isso. Foi, foi, foi. Pra cima. Foi. Pra cima. Sim. Continua. Pra cima. Sim. Pra cima. Foi. Tá lá no canto esquerdo. Isso. Pra direita. Foi. Pra baixo. Foi. Pra baixo de novo. Pronto. Pra direita. Direita. Pra cima. Foi. Pra direita. Até chegar na parede. Foi. Depois sobe. Foi. 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 Pronto. Agora presta atenção. É aquele botão de novo. Aquele bendito botão. Dora. Presta atenção. É um botão branco escrito segure. Botão, 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 botão. Botão, botão. Aparece botão. Botão, cadê você? Botão, botão, botão. O que você fez? Botão, 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 botão. Segura o botão e vá soltando o botão pressionado. Pressiona. Ah, tá, tá. Boa. Se nenhum acima se aplicar, pressione. Segura. Segura o botão. Segura aí o botão. Tá com a faixa com cor. Azul, azul, azul. Azul. Solte quando o marcador de tempo estiver em quatro. Em qualquer posição. Em quatro? Isso. Ai, meu Deus. Tive que segurar agora 20 segundos na hora. Meu Deus. Marcador número quatro. Tipo assim, quatro segundos, né? Isso. Quando o marcador tiver quatro, solta. Tá. Quando o marcador tiver quatro. Espera. Três, dois... O que foi? Oi, oi, oi. Você conseguiu. Foi tudo. Foi lógico que eu consegui. Essa bomba tá desarmada, caralho. Não vai ter bomba hoje. Amiga, você é muito inteligente. Eu tô empórico. Você é muito inteligente. Já que você antes conseguiu, vamos agora pra um quadro que a gente tem aqui no programa. É o quadro sorte no amor. Não tenho. Você não tem sorte no amor? Você namora, Dora? Não, eu sou solteira. Sério? Ai, você é tão bonitona, tão gostoszão, não tô passada. No caso, eu namorei dos 14 até os 24. Com a mesma pessoa? Com duas pessoas diferentes, mas foi namoro aberto, então engatou um no outro. Então eu nunca fiquei solteira. Gente, eu tô passada. Que gatilho que me deu agora. Amiga, aí eu fiquei assim, eu fiquei namorando até os 24. Eu tô com 26, são dois anos de solteirice. Eu acho que eu preciso de um pouco mais, entendeu? O que tá me faltando mesmo é nessa quarentena, que não tá dando pra gente fazer dar um beijo, né? Ah, não me fala que isso que me deixou completamente gatilhada dos pés à cabeça. Eu sei que você tá solteira agora, mas você continua sendo uma coisa assim, sexy, aquela coisa. Continua tendo o seu bebida, afinal de contas, né? Tá, tamo aí, tamo bacana. Nessa época de quarentena, você tá naquela conversa, o Dory Talk, você gosta dessa linhagem? Ou você é aquela mais linhagem, mais presencial? Tudo junto no pessoal? Eu sou do pessoal, eu gosto do toque, mas essa quarentena não tá dando pra ter, né? Então o que eu tô fazendo? Meu amor, eu entro no aplicativo de pegação. Sério? Juro! Eu entro no aplicativo de pegação. Eu tô passada! Meu amor, toda sexta eu tenho um ritual, tá? Eu passo a semana inteira trabalhando que nem uma condenada. Aí depois, sexta-feira à noite, eu entro num aplicativo de pegação, escolho uma pessoa, uma girl ou um boy que me interessou. E aí, minha filha, é date virtual, que inclui tudo. Áudios e áudios e áudios. Assim, tem uma... Vou te falar que já tive três encontros. Ui, eu tô... Ai, amiga, eu tô com vontade de chorar. Eu não tive um encontro, meu Deus. Que ódio, eu sou muito fraca. Amiga, eu sou muito, assim, fraca. Eu nunca namorei, eu tô com 48 anos agora, nunca namorei. Não que eu não goste, mas eu sou capricorniana. A gente já sabe, né? Chata, velha. Então eu já quero começar a namorar e já criar uma família com 18 membros. Quem é que lava os pratos, hein? Eu lavo aqui, eu lavo. Ó, vou colocar aqui. Vem pra cá onde eu tô, vem pra cá onde eu tô. Coloca o arroz aqui em cima da bancada pra mim. Vai lá, pega o arroz, põe em cima da bancada. Do jeito que eu coloquei aqui, ó. Não, põe pra mim, põe pra mim. Deixa aqui. Isso, agora pega mais arroz lá e põe assim pra mim, isso. Tá, tá, tá. E eu vou colocando pepino pra você, pra você cortar. Pronto, ó. Já tem um pepino aí, pode cortar. Isso. Ah, eu perdi um pepino. Perdi um pepino. Pronto, peguei, ó. Já tô com... Ó, bota esse pepino em cima desse prato de arroz. Pronto. Corta outro... Não, é isso. Corta outro... Agora você pega a alga. Isso. Ah, tô dizendo que foi só a primeira. E volta lá, hein? Tá, querida! Pronto. Agora você corta outro pepino. Não, não. Dessa vez é só o camarão. Corta só o camarão. Corta o camarão. Isso. Corta o camarão. E serve já ele, porque o camarão é pra... Põe no prato e serve, isso. Pode servir já, direto. Eu ia servir sem o prato. Tá ótimo. Joga o arroz na cara do cliente. Agora é sushi, agora é sushi. Isso. Pega a alga, faz aquela linha da alga. Ah, isso. Dá o prato aqui. Fica sempre. Isso. Pronto, agora serve. Isso, agora me dá mais arroz. Põe arroz pra mim. Isso. Corta o camarão. Vou te dar mais pepino aqui. Pronto. Agora, de novo, corta o pepino. E, ó, vocês estavam duvidando do meu talento? Ai, caceta. Esquece que eu falei. Corta o pepino. Já tem um arroz aí pra você pôr em cima. Ai, perdi o pepino. Põe no arroz. E a linha, aquela linha da alga. Ui, isso. Pronto. Corta o camarão. Tem que servir três camarão? Camarão. Camarão, camarão, camarão. Gente, eu vou baixar e vou jogar na vida. Eu gostei. É muito gostosinho quando você pega o jeito. Camarão, camarão. Isso. Já vou te dar o prato pra você colocar. Boa, boa, boa. Ó, tá aí o prato. Dois pratos aqui. Pronto. Caraca, a gente super vai abrir um restaurante, hein. Pronto. Agora tem 25 segundos. Corta o pepino. Corta o pepino, corta o pepino ali, ó. Pega ali o arroz. Bota o arroz na bancada, bota o arroz na bancada. Bota o arroz na bancada, isso, isso, isso. Tá cozinhando o arroz. Corta o pepino, corta o pepino, corta o pepino. Corta o pepino. Ah, tá o pepino. Tá cortando, corta. Meu Deus. Bota o pepino no prato. Não vai dar tempo. O arroz tá cru ainda. Ai, pera, pera. Peguei, peguei. Bota no prato, bota no prato. Bota no prato. Bota no prato. Bota no prato. Ai, mas dessa vez foi... Dessa vez foi... Ah, três estrelinhas. Cara, foi muito engraçado ver a senhorinha. Desesperada, coitada. Desesperadíssima. Uh, ah, foi bom, foi bom, vai. Não, foi maravilhoso. Foi três estrelas, tamo riquíssima, finíssima. Bom, e novamente, aquela questão, né. Mais um quadro aqui neste programa. Ai, gente, muitos quadros, você sabe. Estou ansiosa. A primeira pergunta é a seguinte. Quem é você na fila do pão? Tentando ser alguém na fila do pão. Tá tentando ser alguém, tá se encontrando, tá procurando pão. Exato, tô procurando pão. Tá bacana, tá ótimo. A segunda é... Qual a primeira vergonha que você lembra de ter passado na vida? Quando eu mandei uma carta pro menino que eu gostava no ensino fundamental. Ai, que porra! E mandei com uma foto minha junto. E aí, no final da carta, eu falei na carta toda, né. Ah, pô, eu gosto muito de ti, te amo e tal. E aí, perguntei, você me acha bonita assim ou não? Com a foto. Ele respondeu a carta assinalando não. E aí, acaba que ficou mal pra mim. Ficou mal pra mim. Não, eu achei que... Ah, pronto. Agora, eu me pergunto. Depois de ter passado isso, você ainda consegue ter toda essa autoestima? Eu nunca passei por isso. Mas eu passando por isso, era capaz de eu não botar nem a minha cara nos stories hoje em dia. Mas enfim, vamos voltar aqui, né. O que importa? O que te faz sentir frio na barriga? Não pode ser desinteria. É... Tá na coxia. Pra entrar... Tipo, pra entrar no palco, né. Pra entrar... Eu adoro esse termo. Cuxia. Ai, tô na coxia aqui atrás. É, coxia é lateral, né. Cuxia é lateral ali. Ai, é? Eu pensei que coxia era uma forma chique de falar cortina. Não! Deus, que horror! Mas enfim, né. Vivendo e aprendendo. Mas eu acho chiquíssimo, chiquérrimo. Você morreu hoje. Vamos pedir que você morreu hoje? Pum, morreu. Bacana! É uma coisa tranquila. Eu boto as perguntas... Alto astral, alto astral. Fazer. Dora fazer essa pergunta. E aí, quem você volta pra assombrar? Primeira pessoa que você volta pra assombrar. Tem tanta gente assim pra escolha enorme. Que coração rigoroso. Ai, que coraçãozinho pesado. E o meu primeiro ex. Meu primeiro ex. Ele foi demoníaco. Foi o ó. Foi, foi, foi. Não prestou, não prestou. Não prestou. Você que tá aí o ex dela... Você dormiu. Você dormiu 100 anos. Dormiu 100 anos. Você acabou de acordar. Qual a sua primeira pergunta? Cara, acho que a minha primeira pergunta é tipo... Meu, cadê meu celular, né? Mano, como assim? Vamos fazer stories, velho? Olha como eu tô! Caralho, tô constatada, mano. Vou falar pra todo mundo que eu tô incrível. Meu, depois de 100 anos aqui, galera. Arrasta pra cima pra você também. Esse ano, tava contado pra eu cantar Zug Zug. Na Vidora Secrets, enquanto ela desfilava. Ia ser incrível, porque eu ia modelar primeiro. E depois eu ia cantar Zug Zug. Entendi. Mulher, pula... Ó, quando ela vai lá... Pula, pula, pula! Pula! Mulher! Pronto, agora a gente vai aqui, ó. Cap Town. Ah, dá um nervoso. Ó, Cap Town. Eu não tô te achando. Aqui, ó. Não, calma. Vamos aqui, vem. Calma aí. Mas fica a queda também, Samira. Caramba! Me segue, me segue pra cá. Calma, que eu tô aqui desesperada. Eu não tô te achando. Você tá em cima de mim, é égua. Deixa eu falar só uma coisa. Eu não quero jogar só com você, não, tá? Eu quero jogar com outras pessoas. Mulher, mas você não tem nem amigo no Free Fire. Como é que você vai jogar com outras pessoas? Você vai jogar com quem, porra? Olha, presta atenção. Vamos cair aqui, ó. Cair nesse… No condomínio da Anitta, aqui. Eita, peraí. Pior que é assim mesmo, o condomínio dela. É cheio de mato. A gente rica mora em mato, né? Eu não sei por quê. Por que será? É porque a gente não morre sem bicho, né? É porque ninguém corre atrás de você. Ninguém quer tirar foto com você. Ah! Ninguém quer fazer certo. Mas você também não mora no mato. Você mora ali no apartamento. O que é que aconteceu? Peraí, tu fica comigo atrás de você. Fica quieto um pouco. Vem cá, vem cá. Tem gente, tem gente, tem gente. Cuidado, tem gente, tem gente. Tem gente atrás de você, porque de mim não tem, tá? O problema da minha mão é toda você. É a fama, é a fama. Vem pra cá. Peraí que eu vou botar… Tô sem arma, tô sem arma. Vamos pegar. Vamos pra lá. Isso, vai direto. Vamos procurar uma arma pra você. Que inferno, gente. Nossa. Entra na casa. Peraí que eu achei o negócio… É meu! Você pegou o negócio. Era meu, você pegou, né? Eu não quero a cesta, mulher. Tem mais, calma. Já vai encontrar o que eu ia. Não, pra mim você pegou, Samira. Você sabia que eu queria. Mas você tem que entender que a primeira blogueira, a mais esperta pega, a blogueira. Agora tá assim, né? A primeira publi, a blogueira se oferece na publi, é assim. É sério, é rápido, tem que ser rápida. Você quer ficar dentro de casa, Samira? Eu não sou de ficar dentro de casa, não, tá? Mulher, calma, quarentena. Tem gente atirando aqui, ó. Atirando em você, em mim não. As pessoas gostam de mim. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vou matar ela agora. Peraí que eu achei o negócio, achei o negócio. Achei uma mochila, eu não queria. Eu não quero ficar de mochila. Mas achei uma arma. Mas tem uma. A morte dele, a gente ia. Peraí, vou lançar. Peraí, atirei no chão. Atirei no chão. Como é que eu faço pra atirar no alto? Atira nela, atira na pessoa, mulher. Tem uma pessoa aí, atira. Mata ela, mata ela. Sim, mas eu tô atirando no chão, ô! Atira aqui, ó. Atira nela, mata ela aqui, ó. Mata aqui, atira. Calma, mas tipo… Atrás, atrás! A arma, Samira, tá no chão aqui. O que eu faço? Levanta com o dedo, arrasta o dedo pra cima aqui, levanta. Ah, tá. Nossa, agora sim. Lá naquela casinha, tem gente naquela casinha ali. Atira, atira, atira. Gente, mas eu coloco e tipo, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Me derrubei, ele tá no chão. Com uma mão, você controla a movimentação do personagem. Com a outra, você controla a câmera. Eu sei, Samira, que é assim. Só que eu tô dentro da cidade. Entendi. Como é que eu faço pra pegar esse ninho aqui que eu tô? Eu tô em cima do ninho. Quando você tá em cima dele, vai aparecer várias coisinhas, né? Tipo, a arma, a bolsa. Você clica no que você quer, você aperta no que você quer. Com os que tiver setinha pra cima, é bom que você pegar. Esperança, a tia verde pra cima. Peguei munição. São coisas de chocolate. Então tudo, ficou munição. Não precisa equipar munição, ela já vai direto na arma. Bolete. Também, peguei bolete, peraí. Peguei bolsa, outra bolsa. Ui, 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 ui! A gente tá atirando na gente! Tá atirando aqui! Sabe, o problema é você! Peraí que eu vou atirar no boy. Matei, 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 matei. Ué, mas eu não tenho arma! Olha, tu tá lá, toma uma arma. Como é que tu não tem arma? Tá na tua mão. Ai, calibrei, calibrei. Nossa, tinha que calibrar. Vem pra cá, vem pra cá. Porque a zona tá fechando, o gás tá vindo. Eu quero mais pertinho, pra ficar mais pertinho. Vem pra cá, Eva. Vem pra esse lado aqui, onde eu tô. Mas aqui não tem ninguém, Samira. Eu quero ir no lugarzinho mais gente. A gente tem que ir pro centro. Tá vendo que esse gás tá fechando, esse negócio atrás? Se se pega na gente, mata. O que é que se pega na gente, mata? Esse negócio que vem atrás, essa fumaça. É o gás. E por que que tem gás? Porque é pra fechar a zona, pra gente encontrar os próximos adversários. E por que que tem zona? Mulher, aí tu já tá querendo saber demais. Eu tô aqui só pra jogar. Mulher perturbada. Tem que correr, corre rápido, corre rápido. Rápido, rápido. Vai morrendo. Eu tô morrendo, mas aqui, tipo, hoje é um mês fora de casa, né? Aí eu fico com mais dificuldade. Pai, eu tô maludando. Ai, tá sangrando, tá sangrando. Eu vou morrer aqui, inferno. Socorro Deus. Deus me ajuda. Quem é? Vem mulher, vem. Afoga. Ai, gente. Eu vou morrer. Tá bom. Eu vou morrer. Mona, a gente... Espera, espera. Anda pra cá, blogueirinha. Vem seu amigo aqui, ó. Não, chega. Mulher, vem pra cá. Eu tô descendo, eu vou me entregar. Vem pra cá onde eu tô. Eu não posso não me entregar, eu prefiro. Eu prefiro a morte. É, vira a câmera. Olha, vai pra cá. Eu vou, eu vou me entregar. Eu vou pro mar, o mar é meu lugar. Mulher, a gente vai morrer se tu for pra aí. Vamos pra lá, ó. Ai, que ódio. Vamos lá, gata. É o seguinte, antes da gente continuar, eu quero te fazer uma pergunta. Porque eu sei que... Porque durante o jogo eu tinha que te ensinar, durante o jogo. Aí eu fui perturbada na minha cabeça. Eu quero saber qual pra você, qual foi o babado de 2020, seu maior bafão de 2020. Até o momento desse jogo, tiveram muitas coisas, né. Anitta e Ludmilla, com certeza, foi assim, uma coisa que... Não, foi Anitta Ludmilla e Léo Dias. Foi a maior, com certeza. É que também teve uma coisa da Mayra Card, né. Porque o da Mayra Card não terminou. Assim, Anitta Ludmilla já acabou, já foi. Agora, Mayra Card e Arthur Aguiar... Uma novela enorme. Vai ser uma novela, pode ter certeza. Mas eu acho que a maior treta, com certeza, fica com a Anitta ainda. Anitta, né. E você é amiga da Ludmilla? Tá bem ou não? Sou amiga da Anitta. Eu sou só amiga da Anitta. A patroa não deixa. Ela deixou, tá? Eu participo dessa live hoje. Porque você também é amiga da Anitta, né. Então ela deixou. Vamos começar a próxima partida, que tem mais coisa pra gente conversar. Vamos! Mas é que eu não tô entendendo, Samira. Eu queria saber o objetivo do jogo. Queria saber pra onde eu vou. Porque eu não sou esse tipo de menina que quer ficar só matando pessoas. Então vai ter um problema, porque o jogo basicamente é isso. A gente pega a arma, se equipar pra matar os outros. Olha, falando de Nordeste, eu sou apaixonadíssima por cuscuz. Você tem um prato que você é nordestino que você ama, que você sabe fazer? Ou você é só no comilança, só comendo? Você falou a minha língua. Cuscuz, pra mim, é o que eu mais amo. Todas as noites eu janto cuscuz. Porque cuscuz, você pode tomar café cuscuz, almoçar cuscuz, jantar cuscuz. Eu gosto muito de cuscuz com charque e verdurinha. Ai, que gatilho. Ai, e pra tomar café, cuscuz com ovo. Eita! E o café da tarde com cuscuz com café. Ai, que delícia. Eu sou totalmente suspeita de falar de cuscuz. Porque eu acho que eu poderia comer cuscuz pro resto da vida. Inclusive, sem fazer um ótimo cuscuz. Quem tiver querendo comer cuscuz, entra em contato. Então, o cuscuz da Samira tá aí disponível pra você! Vamos de cuscuz, meu amor. E vamos de cuscuz aqui no Overcooks. Vamos jogar a primeira, que eu tô ansiosa. O meu momento gamer chegou. O momento gamer chega para todas. Inclusive, não vai chegar nesse momento, porque eu acho que você não está logada na Steam. Eita, e onde é o que é a Steam? Foi, 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 foi! Deu certo, o Porto já está na partida, já está no mesmo grupo que eu. Então, vamos embora pra primeira prova? Bora, pra primeira prova. Olha, são baseados em fatos reais, esses eventos, tá? Então, fica atenta. Olha lá a história. Essa história aqui vai ser tudo cortada, que o músico vai passar a faca. Aí tem essa cebola, que a cebola é tipo o chefão da gente, sabe? A gente tem que cozinhar pra essa cebola, que ela está enjoada, está com gastritis. Os pãos vão levantar, os pãos são uns de fundo. Os pãos, os pãos são uns de fundo. Minha gente, que doideira. Quem fez isso deve ter. Mas adora esse jogo, ele é muito gostosinho, você vai gostar. Pronto, ó, você é a menina, e eu sou o gatinho aqui embaixo. Ó, você anda com a SDF. Com a seta. Com a seta, pronto. Tá mais fácil, né? E aí você faz o seguinte, ó, o espaço, você pega o negócio. Então, ó, por exemplo, ó, eu peguei um tomate, aí eu vou colocar aqui o tomate pra você, te dê o tomate. Você pega o tomate, leva ali pro negócio e pica. Como é que eu pico, mana? Pronto, é isso. Aí pronto, dá espaço de novo. Aí agora bota aqui em cima da mesa, pra mim pegar. Bota em cima da mesa. Pronto, eu vou pegar aqui o tomate, ó, aí eu boto aqui no prato. Entendeu? Tá. Ó, o primeiro prato é um alface. Então eu boto o alface no prato. Não, pica aí pra mim, pica o alface. Pica o alface. Pica! Vai! Peraí, peraí, caceta! Peraí, como é que eu... O contra! Esse... Cadê o contra, gente? Pronto, picou. Minha gente, que babado! Agora bota aqui. Isso, agora eu pego aqui. E aí eu sirvo aqui, ó, vou servir o alface. Pronto. Ai, perfeito, perfeito. Agora eu vou pegar outra alface, porque ele tá vendo, bem no cantinho esquerdo, ali superior, tá vendo o prato, ó? É o alface com tomate. Pica o alface, isso. Ah, tô vendo agora! Pronto, aí você... Aí eu pego aqui, boto em cima do tomate que já tá picado e sirvo. Agora é o pepino. Pica o pepino. E vai aumentando a demanda. Pica o alface pro tomate. Calma, mana! Calma! É, o negócio é frenético, tem um tempo. Ei! Calma, eu vou picar, vou picar. Pico, pico. Meu amigo. Sério, eu tô nervosa já. Pega aqui o tomate. Ai, o tomate do alface. O tomate do alface. Eu vou ser a sua paula carocella. Pica logo, Laura. Pica, pica, pica. Vá, meu filho, vá. Pique, pique, pique. Pega. Pega. Vai. Peguei, agora eu vou se ver. Sirva, sirva, sirva. Pronto. Agora a gente tem que... Agora são dois pratos. É o alface. Aí pica dois alfaces, porque é dois pratos. Pica o tomate. E pica o... É só. Pera, eu acho que... Não. Pica o pepino também, mulher. Pica tudo. Ô, Jesus. Calma, calma. Calma, eu tô botando muita coisa. Calma, calma, o pepino não. Vamos no pepino não? Vai, pica o pepino. Ô, meu Senhor. Poma, Ana. Ele... Tu tem que tirar daqui. Não, pica, pica. Ele cai, ele cai, ele cai. Pronto, pega, pega. Ai, meu Deus, mana. Tu tá jogando... O que tá acontecendo com o pepino, hein? Ô, pega. Ai, meu Deus. O tempo, o tempo, o tempo. Toma, 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 toma. Toma, pega. Pega, 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 pega. Vai, vai, vai. Vai. Corta, corta, corta. Espera. Ai, pera, pera, pera. Pera, o pepino, é o Tomásio agora. Ai, o Tomásio. Pronto, pronto. Ai, o pepino. 15 segundos. Ai, meu Deus. Pega, corta, 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 corta. Me dá, me dá. Ah, bota, bota. Quatro, você vê, você vê. Três, dois, ui, ui. Não, não. Ai, que ódio. Mana. Tá preparada, querida? Aqui vai ser só o gatilho. Durante esses oito anos de canal, eu namorei basicamente ele todo. Namorei sete anos e meio. Meu Deus. Basicamente. O canal começou, eu já tava namorando. Ai, eu terminei e fiquei muito pouco tempo solteira, porque eu terminei o meu primeiro relacionamento já estando... Menina, corre. Já estando meio que, tipo, infeliz e tal. E tipo... Ai, acabou que o quê? O Big Su é emocionada, já engatei em outro. E aí, esse aí durou quatro anos. E aí, esse tempo... Agora que eu fiquei solteira esse último tempo aí... Você tá correndo no gasto, amigo? Tô, tô, amiga. Tô, porque tem gente lá na safe me segurando, quer matar. Tô focando. Isso. Aí, esse tempo que eu fiquei solteira, tipo... Eu realmente não cruzei... Ai, eu fui pra aplicativo de namoro, da vida. Só que, tipo... As pessoas que, tipo, já chegavam falando assim... Meu Deus, a Malé não é fake. Eu já bloqueava. Não queria conversar. Queria pessoas que não faziam ideia de quem eu era. Basicamente. Mas... Não, eu não fiquei com essa Maia, não. Eu acho que eu sou muito tranquila. E acho que talvez eu tava numa vibe, assim, tipo... Ah, se a pessoa quer ficar comigo só porque eu sou eu... Se eu quiser ficar com a pessoa, também eu vou deixar. Sabe? Troca de interesses. Mas não rolou. É, eu fiquei com muita pouca gente aqui porque eu fiquei solteira. Muito, muito. Eu não sou da pregação, não. Vai, tá, amiga. Porque a troca tá bonita, tá bonita. Oitei, amiga. Ai, amado, joga muito. Eu vou jogando, parecendo uma batata. Me capa. Esses muri ajudam muito, né? É o gel, amiga. É o famoso gel. É o gel? Um morreu, falta o outro. É o gel, tá louco. Mas você tá tomando muito dano, mulher? Vai, Samira, vai, Samira. Nossa, mas você tá muito dentro do gás. Gata, tu tá muito dentro do gás. Tu tem coisa pra se curar bastante? Tô tentando. Tô tentando, Malena. 0,2, 0,2! Vai, Samira! Samira, close. Corra, corra, run. Pô, vejo um... Ui! Vejo uma luz no fim do túnel. Você vai sair dessa. Sai dessa, parceira. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Eu tô completamente focada. Focus on me, focus! Tá vendo? É por isso que ela tá solteira. Porque ela é focada no Free Fire. Tá vendo? Ai, parece um milhão. É, de brincadeira. Mas isso é uma coisa... Devo te dizer que é uma coisa que me atrapalhou também. A questão do tipo, Ai, eu sou a Samira Close. A pessoa só tá comigo porque eu sou a Samira Close. Quando, na verdade, tipo assim, às vezes eu tenho dificuldade em assumir. Sim, mas eu sou a Samira Close mesmo. E se ela quiser ficar comigo, eu sou a Samira Close. E eu tiver interessado, eu vou ficar com ela também, sabe? Eu tava com essa coisa, Samira. Tem que desapegar disso. Porque é isso, você é a Samira Close. E se a pessoa quiser ficar com você, porque você é a Samira Close. Se a pessoa te interessar também, se você quiser ficar com a pessoa, pega! Outro tiro. Amiga, é agora. Será que vem o Buia? Vem, vem. E eu fui carregada. Tem gente aqui. Tá falando que o homem tá aí? Tá falando que ele tá aí. Olha, olha ela, a Benina Rata. Tá aí, ó. Vai, Samira. Eu vou ficar quietinho. Não vou atrapalhar. Ui, tá jogando umas bolas nele. Será? Eu acho que eles são juntos, hein? Uhum. Joga muito. Mulher, tô aqui. Patente no joguinho. Ai, não consegui. Ai, eu sou muito rosa, Helena. Eu te atrapalhei, me desculpa. Imagina, foi tudo. Ai, eu fiquei nervosa. Fiquei nervosa, velha. Ai, agora que relaxei. Vamos pro próximo quadro, que a gente já falou de relacionamento. Já rolou dedo, já rolou Big Show, já rolou tudo nesse programa aqui de relacionamento. Chega. Do mesmo jeito que chegou a Hora da Mariana com essa alma preciosa, alma gêmea, vai chegar a minha também, tá? Vai. Eu creio um milagre. Porque quanto menos você tá querendo, mais aparece. É difícil. Mas eu já tô procurando, não tá... Ô, meu pai, eu não sei o que é que eu faço! Para de procurar, entendeu? Eu tenho que parar de procurar, não procure. Eu não vou procurar mais, mas quem quiser me procurar, me registra. Vou ficar aparecendo aqui embaixo na tela, né, gente? Fica à vontade. Vamos pro próximo quadro, Mariana? O próximo quadro é o seguinte, é o Jogo da Vida. Quem é você na fila do pau? Eu sou a pessoa que quer o pão na chapa. Quentinho na manteiga? Quentinho. Ai, que delícia. Onde a bundinha do pãozinho tem que estar, tipo, bem torradinha, crocante. A bundinha do pãozinho tem que estar crocante. Delícia de bundinha crocante. Qual a primeira vergonha que você lembra de ter passado na vida? Eu tava participando de uma dinâmica num clube, assim, sabe aquelas coisas de recriação? Ai, eu assisto, eu vou brincar. Eu peidei na frente de todo mundo. Ninguém olhou pra mim. Eu peidei na frente de todo mundo. Por isso que o senhor diz que é peidinho, é malena. Tá na hora de superar. Chega, passou. E aí o problema é que assim, ninguém olhou pra mim. Não tava ninguém olhando pra mim. Aí eu fiquei tipo, por que vocês tão olhando pra mim? Não sei se você sabe. E aí olharam pra mim. Então você se entregou, basicamente. É, exatamente. A peidonqueira. Uhum. O próximo é o seguinte. O que que te faz sentir frio na barriga? Um olhar 43 de mozão. Meu olhar foi assim, uff. Ai, ela tá muito apaixonada. Eu tô muito apaixonada. Com qual celebridade da história você... Tipo assim, se você tivesse a oportunidade de sentar com ela pra conversar, quem seria? Pode ser que já morreu? Pode ser. Eu acho que eu ia querer muito trocar uma ideia com Michael Jackson. A próxima é a seguinte. Você morreu hoje. Acabou de morrer. Pum. Quem você volta pra assombrar primeiro? Qual a pessoa que você assombra primeiro? Eu acho que eu voltaria pra assombrar pra dar uma zoada. Eu acho que com o meu melhor amigo, o Spock, que morre de medo dessas coisas. Pronto, vai assombrar. A gueja vai ficar toda traumatizada. É a culpa da Malena, tá, gente? A Malena é esse tipo de pessoa. Um crush que você já teve, e que ninguém sabe, mas as pessoas precisam saber. Na verdade, ninguém não. Mas que as pessoas precisam saber que você já teve esse crush. Ai, toda Big Show já teve crush na Megan Fox, assim, absurdamente. Sério? Nossa, Megan Fox. Você já viu o dedão dela? É igual o meu, amor. Ah! Você tem aquele dedão, Malena? Eu não sei, eu não sei o Megan Fox. Eu não tô vendo. Olha aqui, ó. Deixa eu ver, escondei. A gente tem uma conexão. É aquele dedão, o que é, tipo, achatada uma, assim, sabe, gente? Apertou muito a campainha, assim, ó. Que isso? Você voltou, minha namorada acabou de entrar na casa com um gato. Que isso? Eu ganhei um gato? Peraí. Ai, ao vivo! Ao vivo? Peraí, o que está acontecendo? Vida? Que isso? Ai, meu Deus. Como assim é mesmo? Ah, a minha... Sabina? Oi! 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 Meu Deus, eu criei um gato. Eu tô só aqui, aqui, um espaço. Eu achei maravilhoso, gente. Palmas pra esconder. Ai, meu Deus. Maravilha. Entendeu agora o que eu quis dizer quando eu falei dela? Entendi. É uma surpresa, boa atrás da outra. O negócio sério, hard. Eu quero dificuldade, eu quero ver se a Maíra realmente sabe fazer o jogo. Vai. Ixi, nem mostrou. Tá. Esse daí eu sei, eu acho que é salada. Isso, salada. Eu vou cortar o alface. Corta o alface que eu vou fazer... Ai, cadê essa desgraça de cortar? E ela tá aqui, eu odeio quando isso tá acontecendo. Ai, eu sou muito lerdinha, misericórdia amada. Agora, esse aí é só alface no prato. Esse aí é alface no prato. Meu Deus, o que que é esse fogo aqui? Ai, o que é esse fogo, mulher? Tem que apagar! Cadê o extintor? Eu não sei, não tá aqui agora. Eu acho que vai vir depois. Tem sim! Cadê esse extintor? Tem que ter! Tá pegando fogo, bicho! Tem fogo que tá cuspindo fogo na gente, Samira! Eu vou lavar um prato. Quer mexer com água? Cara... Nada vai me abalar. Eu vou ficar aqui limpando o prato. Porque se já vier um fogo... Peraí. Pronto, aqui é a salada. Ui, vai chover, vai chover e vai apagar. Vai chover e vai apagar o fogo. Para de tacar os negócios. Você tá revoltada? Você acha que vai ajudar alguma coisa? Ai, meu Deus! Deus castiga, viu? Olha aí, ó, o castigo vindo. Cortar o pepino. Pronto, bota isso. Aí, pera, espera. Eu tenho que cortar o pepino pra colocar. Meu Deus! Meu Deus, os negócios tão andando aqui. Ai, que ódio, perdemos o nosso prato. Ai, que inferno. Não, vou deixar que eu ponho aqui. Ai, arrasou, arrasou. Leva, serve, serve, serve. Agora o próximo é... Peraí. Vai, porra! Ai, meu Deus! Porque esse prato não foi! Pronto. Ai, falei pra ladrão. Desculpa. Corta o tomate, baira. Não tem problema. Corta o tomate, corta o tomate. Peraí, eu sou... Ai, meu Deus! O que é isso? Eu achei que eu ia cair. Amiga, eu tô, tipo, parecendo uma louca. Eu não sei nem o que eu tô fazendo. Eu não sei meu nome. Eu não posso trabalhar com a cozinha. Agora eu vou pegar o prato. Bota aqui no prato. E pode botar assim. O que aconteceu? Mulher, você jogou no lixo! Ai, eu caí! Não acredito! Meu Deus, tu caiu embaixo, Maíra! Eu me joguei de desilusão. Eu me joguei de desilusão. Eu voltei. Pera. Corta. Corta o... Meu Deus, Maíra! O que foi isso? Meu Deus! É o aluno que a gente aterrizou onde? Num restaurante. Continue trabalhando, gente. Essa é a lógica capitalista, né? Você caiu lá, ó. Continue trabalhando. Vão me levar no hospital? Não vão. Onde que serve? Eu não sei nem onde tá as coisas. Peraí. Pronto. Agora eu tenho que... Salada, salada. Corta a salada. Eu decreditei os pratos, Maíra. Aqui onde eu tô. O prato, lava o prato. Não, deixa que eu corte aí. Pra ficar aqui. Pra trabalhar, vou sempre. Deixa eu pegar esses pratos tudo aqui. Ó, eu já vou deixar aqui pra você colocar no prato. Vou deixar pra você colocar no prato já. Ó, tudo pequeno. Arrasou, arrasou, arrasou. Bota aí do teu lado. Aê! Nossa, você é boa mesmo. Você deveria trabalhar com jogos. Nossa, gente, é muito louco isso. Passa pelo outro lado, amiga. Pelo outro lado. É, eu vou já levar o prato e tudo. Isso. E aí, eu vou cortar o tomate. Eita! Isso, refilar. Pronto, já botei aqui. Agora eu preciso de... Deixa eu ver. Alface. Eu vou levar esse daqui que você já deixou aqui prontinho. Não, pera, pera. Não, 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 não. Faltou... Não, não. Esse daqui é o próximo, amiga. Tá certo. Ah, tá. Então... Tá, então... Pra ficar na ordem. Corta aí, agora você. Tá, eu vou pegar aqui o... Você tá me deixando pra cortar, porque eu odeio cortar essas coisas. Deus tá vendo. Eita, tem 30 segundos. Espera, vamos servir mais um. É alface e tomate, só. Deixa eu levar o prato, deixa eu levar o prato. Bota aí o prato, isso. Aí pega lá, leva logo, pega o prato. O que que essa porra desse tomate veio na minha mão, pra ser? Esse é o prato do prato. Espera, não tem um copa aí. Joga mais um, mais espaço, espaço. Pega, 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 pega. Pegou o face, pegou o face. Pegou o face. Tem um alface com... Ai, amiga. Pega, cinco, quatro. Botou o face. Leva, 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 leva. Ah, leva! Ai, uma jantita! Passamos, muito estilo, mas passamos. Ai, eu tô até quente, eu tô vermelha. Eu tô com raiva. Esse jogo desperta o pior que mora dentro de mim. A gente vai pra um outro âmbito agora, ó. Tem uma palavra até bonita, um outro âmbito. A gente tem um quadro, mais um quadro, né? Já foi 28, agora mais um quadro, que é o quê? Sorte no amor. Eu sei que você tem sorte no amor, porque você não casou só uma vez. Três vezes com a mesma pessoa. Já conheci, pessoa maravilhosa. Calma, ele é uma coisa... Eu acho que ele é parente bem próximo da Lorelay. A Rota Calma, bem tranquiluxa. Ai, que é o Bartô, Bertô, Bartô. Sempre esqueço, acho que é Bertô. 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 É o Bertolomeu? Não, não. O sobrenome dele é Bertolino. Ah, tá. Todo mundo pergunta isso, Ana. Então conta pra gente, Maíra, qual é o segredo que você tem aí escondido? Nessa... Sei lá onde é que tá escondido? Ui! Não sei onde tá escondido esse segredo. Menina, qual que é o bafo? Pra mim que tô solteira já há 48 anos. Qual que é o bafo de você encontrar uma pessoa, casar com ela três vezes, ser apaixonada, morar junto, amar, ter vários cachorros e ser feliz? Conta, por favor. Cara, eu acho que não existe segredo, existe comunicação. A gente, antes da gente namorar, antes de qualquer coisa, a gente era melhor amigo. Então a gente se permitiu ser verdadeiro um com o outro porque a gente já se conhecia. A gente tá juntos desde 2003? Desde 2003, isso mesmo. 17 anos. Uau! Um pouco impactada. Eu já tive outros namorados e tal, e comparando com o Bertol, eu percebo que antes tinha... Tem muito teatro, assim, sabe? Até você mostrar quem você realmente é pra pessoa, sabe? E aí, às vezes, a pessoa pode se apaixonar por você sem você ser quem você realmente é, porque você tá querendo agradar aquele ser humano, você quer prender ele a você, então você vai fazer o que ele gosta, o que ele quer, e às vezes passa por cima dos seus próprios gostos. Mas aí, no final, depois de um tempo, isso não se sustenta mais, entendeu? Então a gente pulou essa fase do tipo, do joguinho, do... ai, nossa, será que ele está afim? E a gente foi sempre muito verdadeiro um com o outro. Maíra, de todas as pessoas que eu conversei, por exemplo, eu converso a mesma coisa com os meninos do Diva, né? É basicamente a mesma coisa, e é totalmente no meu que eu acredito, eu não sei por que eu tô solteira! Gente, eu sei fazer tudo isso que eles fazem, conversar, conversam horrores. Mano, quando chegar, você vai sentar e você vai falar, é esse, e pronto. Eu vou sentar? Ai, não pode falar disso com você na quarentena. Pode, mas já falou, tá falado, ai, meu Deus. Outra pergunta também que eu queria te fazer, é o seguinte, quais são os seus planos? Vocês têm planos pro futuro? Essas pessoas me pediram, o que você quer daqui a 10 anos? Eu falei, meu Deus, não sei nem o que eu quero pra jantar hoje. O que eu dirá daqui a 10 anos? Nossa! Porque tem gente que tem o sonhar de, eu quero ter isso, isso e isso, esses são meus objetivos, e eu simplesmente, eu vou, eu penso assim, eu vou indo, fazendo, fazendo as coisas acontecerem, sabe? Tipo, trabalhando todo dia, trabalhando todo dia, e aí, se hoje eu acordo com vontade, sei lá, de escrever um livro, eu vou lá e escrevo um livro, vou fazendo isso, sabe? Eu tenho muito, tipo, ai, não, mês que vem eu tenho isso, isso e isso, e esse aqui vai ser difícil de falar em três horas de tempo. Esse aqui eu tenho um segredo, vai sempre onde tem muita gente. É o segredo, é isso. Tá, pera, eu tô na barra... Samia, me empurraram. Me... não. Me segurou e me jogou. Meu Deus! Eu nunca tinha visto isso na minha vida. O pessoal tá... Ah, louco, me segurou e me jogou do precipício. Cuida aí, ó, que eles tão jogando, tá vendo o cactis ali, ó, atrás de ti? Ele tá jogando os outros, fica olhando. Vou reportar. Vou reportar essa homofobia agora. Olha ali, ele tá segurando e jogando os outros, olha lá. Melancia, uva e maga. Qual que é? Melancia. Eu acho que é aqui, ó. Ih, será? Ah, não! Que ódio! Ai, me empurraram, mas eu mesmo caí por mim mesma. Que ódio! Bom, fama, e depois desse round que a gente foi empurrada, derrubada, caída, humilhada, a gente vai pra outra coisa, que eu também tô caída, derrubada e humilhada. Não sei como é que você tá. Que é o quê? É o quadro Sorte no Amor. Ai, que gatilho, meu Deus! Ai, que gatilho! Ai, meu Deus! Completamente gatilhada com esse tema. Tô nervosa, eu também. Já comecei aqui, cala o arquinho. Como que tá aí o coração? Como que vai que você tá aí? A internet, você bota lá, você não pode falar com o fulano, curtir a foto do fulano, que já tá cheio de chip outro dia, cheio de fanart, de sei lá o quê. Mas eu sou um pouco, sabe? Eu sou um pouco emocionadinho, assim. Eles torcem muito pras coisas acontecerem. Mas tá bem, tá bem. Tá bem, coraçãozinho. Ah, me gatilhou mais ainda, pô! Fiquei mais gatilhada do que eu já tava. Ai, meu Jesus! Já vai se preparando. Depois desse vídeo aqui, vai ser 500 milhões de fanfic, viu? Mas já tem 500 milhões. Então, já tô jogando do ar tudo mesmo. Tem uma pergunta aqui do Jogo do Amor, que é o seguinte. Como que é a fanbaby na conquista? Eu quero que você me fale, em conquista, dando play. Eu na conquista, porque, assim, as pessoas me veem muito gada na internet como personagem no RP, né, de Cristal. Aí, não sei se as pessoas têm essa imagem, que eu sou super gada que nem Cristal, mas eu sou completamente o contrário. Sou péssima pra gadação, péssima, péssima. Como que é isso? Como é? Você é super gada? O que é isso? Gado, gada? Ficar dando em cima, flertando, sabe? Tá gadando. Entendi, entendi. Aí, você fora do RP, na internet, você é mais assim... Ai, tô com vergonha. Ai, não que eu tô com vergonha, mas, tipo assim, eu sou aquela pessoa que é a última a reparar as coisas. Eu sou assim, Guilherme. Todo mundo que tá afim de você, e você fica, tipo, o quê? Não tá nada. Sou eu, exatamente. Eu sou peixes. Ah, é, realmente. Peixes é uma coisa mais... O mundo da lua, seria? Não, mas o meu negócio de peixes, eu já fiz era em meu mapa astral, é que eu sou peixe com ascendente, sei lá o que lá, que é, tipo assim, do capeta. Ih, Ares. É, deve ser isso aí. Então, quando fala que eu sou peixes, eu falo, não, mas eu sou peixe com ascendente, sei lá o que, daí que é do... Eu sou bobia, mas nem tanto. Eu sou bobo, mas eu não sou mole, como que é o negócio? É, o negócio, sei lá, sabe? Mas, assim, eu sou a última que repara nas coisas, eu realmente não sou aquela pessoa de flat, assim. Eu também sou uma pessoa que, acho que pra me envolver com alguém, eu preciso conhecer a pessoa, sabe? Esse negócio de beijação embalado, assim, não consigo. Ah, você é mais aquela que gosta de conhecer, ir na casa da pessoa, conhecer a mãe dela. Não, também conhecer a mãe, assim, não. Mas, assim, eu preciso já saber quem é a pessoa, não consigo criar afeto por alguém se eu não... se eu não souber o mínimo dessa pessoa, sabe? Se eu já não tiver alguma relação, nem que seja de amizade, ou só de conhecer, de ter a noção de quem é aquela pessoa, sabe? Eu sei como que é. Eu consigo, assim, dessa negócio de... Eu ia mais. Negócio de... É, negócio de carnaval, que sai beijando todo mundo, não consigo. Ah, eu também não, amiga, eu queria tanto ser... Ah, eu queria tanto ser vadia de carnaval, queria muito, mas eu não sou... A pessoa... Micareta! Eu, na balada, a pessoa olha pra mim, eu acho que ela quer me bater. Eu falo assim, amiga, vamos embora? Ela falou, por quê? Achei que aquele cara ali quer me bater, ele falou, amiga, ele quer te beijar. Falei, será? Exatamente eu, tipo, sabe? Então, eu não sou dessa pessoa se dividir. Ai, meu Deus! Não! Você não passou? Eu era a próxima! Meu Deus, eu andei da porta da felicidade fechando a tua cara. Menina, e eu vendo aí você pular com esse monte de gente bem aglomerada, como que foi pra você e como que ainda tá a ser esse período de pandemia, quarentena e afins? Você que sempre tá nos eventos, BGS... Ai, menina, eu sinto muita falta dos eventos, principalmente. Imagino. Essa convivência é muito legal, né? É, mas assim, a parte positiva é que a gente que trabalha com internet, com live, eu costumo dizer que a galera hoje tá fazendo o que a gente já faz há anos, né? Trabalhar de casa, com câmera e do computador. Ó, vou me jogar. Ó! Eu fui eliminada de verdade! Eu fui eliminada de verdade! Gente, setembro amarelo, galera, não faça isso! Deixa eu explicar, deixa eu explicar, deixa eu explicar. Eu sempre faço isso, só que quando eu me jogo, eu me jogo num tempo em que quando eu chegar lá embaixo, tipo, termina a partida e eu não morro. Eu nunca tinha sido eliminada, nunca! a vergonha, meu pai! Você que quer, aprenda com a DiviStef como não jogar, tá? É aqui, só aqui nesse programa. Vamos jogar falgagem de pomba branca pela paz. Ai, eu não tenho a pomba branca, eu tenho um galo. Serve? A galinha é uma espécie de ave, então acho que vale a pena. Vou dar pronta aqui pra me fazer mais uma pergunta que é a seguinte, eu já recebi algumas mulheres aqui, a gente sabe, imagino que você, principalmente, né? A gente trata de coisas diferentes, mas ainda assim, questões de minorias, né? No meu caso, LGBT e você enquanto mulher nesse meio. Queria que você falasse pra gente como foi a experiência do começo, foi muito difícil pra vocês, queria ouvir de você como que foi tornar esse ícone que você é hoje, passando por tanta coisa chatíssima desses homens. Então, no começo, foi muito difícil. Existe uma cobrança muito grande, mas em compensação, eu acho que naquela época, talvez porque eu tinha outra profissão e tal, talvez eu não estivesse tão preocupada, ou talvez eu estivesse lidando com aquilo com um pouquinho mais de facilidade, assim. Depois, eu comecei a entender a importância de não engolir a seco essas coisas, sabe? Tipo, a importância de requisitar que a gente tivesse o mesmo tratamento, entendeu? Então, eu acho que depois de um tempo, isso começou, talvez, a me doer um pouquinho mais. Só que assim, hoje em dia, eu não posso reclamar muito, porque hoje em dia, eu já trabalho com isso há muitos anos, então o pessoal já me conhece há muitos anos, e querendo ou não, o pessoal acaba que respeita um pouquinho mais hoje em dia. Só que assim, eu, a minha, a minha briga que eu ainda tenho e que eu continuo sempre falando sobre esse assunto, é que eu não, eu não quero que as mulheres tenham que ficar trabalhando com, com isso durante os sete anos, pra um dia elas respeitarem a, o espaço delas, entendeu? Porque no começo era muito assim, a roupa que eu tava usando ou o tamanho do meu decote, pra algumas pessoas era paradoxal, talvez o meu talento ou o meu conhecimento de games, e isso não fazia o menor sentido, nunca fez o menor sentido isso na minha cabeça, porque a vida real não é igual o ponto de skill de MMORPG, que você tem que distribuir as skills do tipo, ah, ou eu vou ser belíssima, gostosa, dona, maravilhosa, ou você é uma pessoa legal, ou você é uma pessoa inteligente, ou você é uma pessoa talentosa, nada disso muda o que a gente tem por dentro, sabe? Isso é uma coisa que, pra mim, devorou pra fazer sentido na minha cabeça, porque como eu trabalhava com moda, ninguém ligava pra isso, você usava roupa tipo, é, curta, eu acho que, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que é muito, fala muito mais sobre as pessoas que estão reclamando do que as pessoas que estão usando, sabe? com certeza que são usos. Porque roupa é só uma desculpa pra, tipo assim, mostrar a frustração, tipo, ah, como que pode uma mulher estar se destacando nesse meio, quando tem vários caras tentando, porque na cabeça deles não pode, sabe? Tipo, não pode. Mas a real é que tem muito mais homens se destacando do que mulheres nesse meio. eu acho que pra eles o fato, o fato de você estar indo tão longe e, tipo, ser uma referência tão grande no meio, pra eles é muito inaceitável, entendeu? Assim como que é pra uma pessoa, um cara gay de peruca, tipo assim, sabe? tá crescendo no meio, pra eles é tipo assim, ah, não pode, sabe? Isso aqui era nosso, era o nosso terreno, era o que a gente, fazia o que a gente queria e etc. E vamos colocando as bolas pra dentro, meu Deus! Liv, solta minhas bolas, devolve! Devolve! Você perdeu! Meu Deus, nos últimos segundos a gente perdeu, né? Meu pai, desacreditada. Desacreditada. Que ótimo, que ótimo! Deus! Mas ainda voltando ao que eu tava falando, existe muito esse lance, né? Tipo assim, ah, isso aqui era nosso terreno, era do nosso jeito, foi feito pra homens, etc. Parece que eles ficam assim, frustrados, revoltados, e meio que perder o espaço, quando na verdade nunca foi deles, é um espaço que é feito pra todo mundo. Isso é muito interessante, porque assim, muitas vezes, muitas meninas simplesmente desistem, porque o ambiente, ele não é 100% acolhedor pra elas, né? Então muitas vezes, quando uma mulher, ela começa a jogar, principalmente profissionalmente, no universo de esporte eletrônico, quando ela começa a jogar profissionalmente, é muito normal que os olhos fiquem voltados só pra ela. Então, se ela tá jogando, por exemplo, uma partida de League of Legends, ela é uma mulher jogando num time com mais quatro caras e cinco caras no outro time. Não importa que são dez pessoas, ela tem que ser melhor do que todos os outros. Porque o que ela fizer de errado, as pessoas vão reclamar e cobrar muito mais do que cobrariam se ela fosse um homem. Ela tem que se provar suficiente o tempo inteiro, tipo, ela tem que fazer mais pra que o dela seja reconhecido. E uma coisa que eu costumo dizer também é que quando você não incentiva, dificulta o desenvolvimento, né? Então, por exemplo, se uma menina não começou, enfim, na infância, ela recebe, o meninozinho recebe um videogamezinho e a menina recebe uma boneca, é porque ela já tá sendo instruída ou ensinada, etc., a ser mãe. E ela recebe uma panelinha porque ela tem que ser instruída e ensinada a cuidar de casa, a fazer o almoço. se você não incentiva e dá espaço saudáveis pras mulheres jogarem, né? Porque quando a gente fala de ambiente saudável, é um ambiente onde ela possa entrar e ser respeitada por ser jogadora. E completando aqui o que você tá falando, hoje você já tem uma pesquisa Games Brasil que diz que as mulheres representam cerca de 60% dos gamers casuais no Brasil. Só que é claro, essa pesquisa, ela leva em conta jogadores mobile. Só que por que que isso é tão interessante? Quando a menina ela era criança, ela não era incentivada a ter um videogame, ela não ganhava um videogame, então ela dificilmente jogava um videogame, né? Então, entre o jogador de console, é óbvio que essa estatística não vai ser a mesma, né? Só que quando você tem um celular que é um item extremamente democrático em relação a gênero, as pessoas, tipo, as mulheres provam o quanto elas gostam tanto de jogar quanto um homem. Então, geralmente as pessoas falam assim, ah, mulher não gosta tanto de jogar, geralmente a mulher não gosta tanto de jogar, mulher não é boa no jogo. Peraí, você já parou pra refletir por que que ela, às vezes, não é tão boa no jogo quanto o homem? De onde vem-se geralmente? De onde vem-se geralmente? É! É muito mais fácil que essa mulher que não teve acesso a nunca ter jogado um jogo, quando ela pegar pra jogar, é claro que ela não vai ser boa que nem um homem que jogou a vida toda. Isso é normal, isso é desenvolvimento padrão de qualquer ser humano sob qualquer habilidade. Ó, tem um botão azul. Vai lá no botão, tem um botão azul. Tá. É... Escrito segure. Azul escrito segure. Se o botão é azul e no botão escrito abortar, então não é esse. Não, não. Tem um botão azul? É só um botão azul que tem? É um botão azul escrito segure. Se tem mais de duas pilhas na bomba e existe um indicador aceso escrito FRK... Não, só existe uma pilha, só uma pilha. Próxima. Se o botão é amarelo, também não. Se o botão é vermelho, também não. Se nenhuma acima se aplicar, pressione... Ah, essa amiga! Se nenhuma acima se aplicar, pressione e segure o botão e vá soltando um botão pressionado. Acertou. Deu certo, deu certo, deu certo, foi, 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 foi. Fios, os fios, são seis fios. Dois vermelhos, um preto, um azul e dois amarelos. Peraí, o quê? São seis fios! São seis fios! Dois vermelhos, um preto, um azul e dois amarelos. Ah, seis fios. Isso. Se não houver fios amarelos, tem amarelo, né? Tem. Tá, caso contrário, se houver exatamente um fio amarelo, qual são? Não, tem dois. Tá, caso contrário... Nossa, tinha que chamar caso contrário o nome do jogo, né? Caso contrário. Se não houver os vermelhos, tem vermelho? Tem dois vermelhos. Tá, caso contrário, corte o quarto fio, é isso. Corte o quarto fio. O quarto fio. O quarto fio. Quarto. Foi, foi, foi. A próxima é o seguinte, a próxima, a próxima babada é o seguinte. É um visor, tem quatro números e no visor tem escrito número dois. Mas qual estágio que tá? Como assim estágio? Se o número exibido é dois, pressione o botão na segunda posição. Na segunda posição, acho que é o um, deixa eu ver. Foi, próximo. Se o número exibido é três, pressione o botão na terceira posição. Ui, não, não foi. Não deu certo. Não foi? Não, é o dois. O dois a gente apertou qual número? Dois? Ah, é dois, amigo. Então pressione na primeira posição. Primeira posição. Primeira. Não foi! Não pode mais errar. Qual número tá em cima? Um. Não era dois? Não, mas é que muda. Você tem que falar qual que é. É, se é o um, então… É o número um, vai. O número exibido é um, certo? Sim. Pressione o botão na segunda posição. Segunda posição. Segunda. Pronto, foi. Aí mudou o número. Agora é o número dois. Dois. Se o número exibido é o número dois, pressione o botão. Mas qual estágio? Se você tiver qual estágio. O estágio é que, tipo assim, já tem um verde. Já acertou no um. Já acertou no um, acho que é isso, o estágio. Então estágio dois. Se o número exibido é dois, pressione o botão na mesma posição que você pressionou no estágio um, que era na segunda. Foi, foi. Pronto, estamos no estágio três. Agora acho que é dois, três, né, que acendeu duas luzes. Três, estágio três. Qual o número? Três, três. Vai, tem 30 segundos. Ai, pressione o botão na terceira posição, terceira posição. Foi, foi. Agora é o quarto estágio, e agora é o número um. Número um. Pressione o botão na mesma posição que você pressionou no estágio um, que era na segunda, segunda, segunda. Segunda, vai, vai, vai. Número, número. O quarto, o quarto! Olha o número um. Cinco, quarto, o quarto, o número quatro, o quarto! Tá, a primeira vez, foi bapho. Tágio, nossa, amei, amei. Obrigado pelo convite, eu adorei estar aqui. Vamos reiniciar essa bomba então, que eu não vou deitar pra essa bomba. Iniciei, vamos lá. Ó, vamos pro módulo da memória, vai. É o número quatro. Ah, caramba, a gente subiu tudo aqui, mulher. É pelo menos... É o número quatro. Qual estágio? Primeiro estágio. Número quatro, primeiro, primeiro, isso. Quarta posição, quarta posição. Quarta posição. Foi. Isso. Tá. Número agora é dois. Número dois, estágio dois. Pressione o botão na mesma posição do estágio um, quarta. Quatro, isso. Agora é o número quatro, terceiro estágio. Estágio três, número quatro. Pressione o botão na posi... Pressione o botão... O quê? Pressione o botão... Peraí, pressione o botão com o número quatro. Acerto, miserável. Agora a quarta posição, sei lá. Número três. Pressione o botão na mesma posição que você pressionou no estágio dois. Que era só Deus sabe, né, menina? Era a segunda, não era a segunda, não. Não, não era o segundo. Voltamos pro começo, se você erra, volta pro começo. Número três, estágio zero, um. Número três. Pressione o botão na terceira posição, terceira posição. Terceira, terceira, vai. Tem que gravar, amiga, terceira posição, tá? Número quatro. Pressione o botão na mesma posição do estágio um, terceiro, três. Foi. Número dois, estágio três. É… Ai, meu Deus. Pressione o botão na mesma posição do estágio um, três. Não. A gente foi o três. Voltou tudo. Voltou tudo, agora estágio zero, número três. Não tem estágio zero, estágio um. Estágio um, é… Foda-se. Pressione o botão na terceira posição. O quarto, terceira posição. Foi o número quatro, não vai ter nada a ver. Vai. Número um, segundo estágio. Pressione o botão no número quatro. Foi. Terceiro estágio, número quatro. Terceiro estágio, número quatro. Pressione o botão com o número quatro de novo. Foi. Quarto estágio, número quatro. Quatro. Pressione o botão na mesma posição que pressiona no estágio dois. Três. Três. Teu rabo, estudo de uma bomba! Que três! Que três! Não, você leva-se três, porra. Ó, tu tem que lembrar de uma coisa… Eu tô aqui a hora que entrei daqui, porque foi três! Mas você tem que lembrar de uma coisa. Tem os botões de numeração um a quatro. E quando a gente acerta o estágio, eles mudam os botões. Então fica tipo… Não fica um, dois, três, quatro sempre. Fica o dois, depois o quatro, depois o três, depois o um, depois troca, entendeu? Então você tem que ver se é a tecla de número três, ou se na posição três. Era a posição três, amiga. Você foi no três? Então apertei o número três e fudeu o cenário! Ficou errada, né? Uma grande burra. Eu sou a gamer aqui, não é você. Ele respeita! Puta que… Vamos lá, vai! Primeiro estágio, número dois. Número dois. Pressione o botão na segunda posição. Pronto. Segunda posição. Foi. Ah, isso. Estágio dois, número três. Pressione o botão na primeira posição. Foi. Estágio três, número dois. Pressione o botão no… com o mesmo número que pressionou no estágio um. Mesmo número. Aí eu já não sei. Você tem que saber. Estava na segunda posição. Era a segunda posição. Pera, pera, pera. Errei. Vai, vai, vai! Estágio dois, número um. Hã? Número do… estágio um. Estágio número dois. Pressione o botão na segunda posição. Pressione o botão número dois, que eu acabei de apertar. Beleza, vai. Estágio dois, número um. Pressione o botão com o número quatro. Número quatro. Foi. Estágio três, número dois. Pressione o botão com o mesmo número que pressionou no estágio um. Mesmo número, era a posição… Foi. Foi. Estágio quatro, número três. Mesma posição, pressiona o estágio dois. A posição, eu acho que era dois. Tô com dois aqui até agora, acho que foi isso. Não foi a posição dois. Voltando pro começo! Número… posição um… estágio um, número três. Pressione o botão com a terceira posição. Pô, já decorei qual que é. Vai, próximo. Estágio dois, número um. Número quatro. Estágio três, número três. Pressione o botão na terceira posição. Foi. Estágio quatro, número três. Pressione o botão na mesma posição que pressionou no estágio dois. Na mesma posição que pressionou no estágio dois. Que eu acho que era a segunda posição. Peraí, não. Peraí. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Tem dois na posição, no estágio dois. É… toma calma. Acabou o programa. Uma vez mais!